O Coração 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 Inocente Não necessito abogado, tribunal, lei, expediente Frente a as acusações eu me declaro inocente Não me fazem falta testigos para que cambie minha sorte Vivo infeliz, alcaldasso, porque moro por quererte Não me fazem falta testigos para que cambie minha sorte De que sirven as palavras se não pode ser É melhor que se termine de uma vez e para sempre É melhor que se termine de uma vez e para sempre Ante uma causa acusada não vou pedir clemencia Que teu coração, merdugo, execute a sentença Que teu coração, merdugo, execute a sentença Que me brota desde o peito cautivando minha paixão Que me brota desde o peito cautivando minha paixão Contemplar colores verdes rios reflejando o sol Brisa de aroma al apacho, cielo abierto de algodão Brisa de aroma al apacho, cielo abierto de algodão Como eu, formoseiro, tenho o alma e coração Por você, minha terra, aqui te canto com amor e emocion Desde o norte argentino resplandece uma flor É esta província hermosa que me lena o coração É esta província hermosa que me lena o coração Viento norte, piel morena, gente boa de calor E em meu canto aqui te expresso que a mais bella sos vos E em meu canto aqui te expresso que a mais bella sos vos Com orgulho por você, tenho o alma e coração Sua hermosa terra te canto, poesia e bendição Mi terra aqui te canto, poesia e emoção Quando agarro a guitarra e a comienzo a temblar Sem que ninguno me pida me pongo a cantar Nada le debo a este mundo que le puedo agradecer Se este mundo yo he venido solo a parecer No hay hermano, no hay parientes, del amigo ni que hablar Só no carinho de madre, eso sí es verdad Chacarera me han pedido, la vacua la he de cantar Salgan jovenes y viejos todos a bailar Muerte, si me andas buscando, un favor te pediré Déjame seguir cantando, llévame después Si la chacarera muere, yo también quiero morir Muriendo la chacarera, para qué vivir Yo no envidio dicha pena, nunca en la vida hice mal Tanto el rico como el pobre, para mí es igual Chacarera me han pedido, la vacua la he de cantar Salgan jovenes y viejos todos a bailar Salgan que unomens y viejos todos a bailar